Maquininha Tom T2+, é boa, vale a pena, realmente é tudo isso mesmo que muitas pessoas andam dizendo aí na internet. Essa maquininha realmente tem o melhor custo-benefício. Se você está querendo saber todas as informações sobre essa maquininha Tom T2+, e se realmente essa maquininha vai servir para o seu negócio, para você ter mais lucratividade, para você vender mais, então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Só lembrando, caso você tenha interesse em estar adquirindo essa maquininha, até mesmo com super desconto, eu vou estar deixando o link dela aqui embaixo, na descrição desse vídeo, onde você vai ter 30% de desconto nessa maquininha, mas essa promoção é por tempo limitado. Então, se você está querendo essa maquininha, corre que ainda dá tempo. Bom pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, até mesmo para outras pessoas que estão procurando esse mesmo tipo de conteúdo, assim como você encontrar. Então, vamos para o vídeo de hoje. Se você está buscando uma maquininha com excelentes custos-benefícios, até mesmo uma maquininha para você transportar ela para o dia a dia, até mesmo você precisa vender na rua, você precisa até mesmo vender na praia, ou até mesmo você é um motoboy, você até mesmo trabalha num delivery, e você precisa de uma maquininha com excelente bateria, essa maquininha tem uma durabilidade de bateria de mais de 12 horas, mas não precisa de celular para vender, é isso mesmo, você não precisa estar levando o seu celular ali, pareando com bluetooth, nada disso. Ela é uma maquininha que vem com conexão 3G, ou seja, ela vem com chip, você não precisa também pagar nada em relação a chip, não tem mensalidade, nem aluguel, e até mesmo essa maquininha tem garantia vitalícia. Caso depois de um tempo a sua maquininha caia no chão, até mesmo quebre, pare de funcionar, você entra ali em contato com o suporte da Tom, eles vêm, mandam o motoboy, faz a troca, a substituição do seu equipamento, e você fica com o novo. Então você vai ter aí toda a cobertura em relação a garantia vitalícia, o que é muito bom. Sem aluguel, sem mensalidade, é uma maquininha excelente para você, para quem está querendo economizar numa compra de uma maquininha, não quer comprar a maquininha ali mais completa, no caso ali a que imprime o comprovante, mas quer comprar uma excelente maquininha, a mais completa assim da categoria, mais compacta até mesmo para você estar transportando, essa maquininha é excelente para esse tipo de função. Na maquininha T2+, você vai ter formas de pagamento como cartão com chip, cartão com taja magnética, pagamento por aproximação, e Pix QR Code diretamente da tela da sua maquininha. Ou seja, essa maquininha é bem completa, bem robusta, você consegue fazer venda de diversas formas, e até mesmo você vai ter uma super conta grátis, tá? Você não precisa pagar nada por isso, onde você tem ali calculadora de taxas, você pode vender por link de pagamento, até mesmo você pode vender por boleto bancário, até mesmo tem recarga de celular, onde você pode estar fazendo e ganhando um dinheirinho ali. Então, você tem uma infinidade de formas para você estar utilizando essa maquininha, é uma maquininha excelente, você vai ter toda uma estrutura aí para você estar vendendo com essa maquininha. Bom, pessoal, agora eu vou estar explicando aqui para vocês referente às taxas do Tom. No Tom, você vai ter taxas promocionais, taxas reduzidas ali no primeiro mês, de 0,79%, tanto no débito quanto no crédito à vista. E essas taxas, ela tem um período de 30 dias, ou até você fazer R$ 5.000 em vendas através da sua maquininha, ou um ou outro que acontecer primeiro. Depois que passa esse período promocional, mesmo assim, você vai ter taxas reduzidas, no débito de 1,38%, no crédito à vista, taxa de 3,15%, e no crédito parcelado em 12 vezes, taxa de 12,39%. E você recebe o dinheiro das suas vendas com um dia útil. Lembrando que esse plano Promoton, ele é mais indicado para você que vende pelo menos R$ 2.000 por mês. Caso você não venda R$ 2.000 por mês, tem o plano Megaton, onde você pode estar adquirindo, ele tem uma taxa um pouquinho mais alta, mas ele não tem limite mínimo de venda. Tanto faz você vender abaixo de R$ 2.000, quanto você vender acima de R$ 2.000, você vai ter ali aquelas taxas ali para o resto da vida. Eu não recomendo você adquirir sua maquininha no plano Megaton por conta disso. Recomendo muito você adquirir sua maquininha no plano Promoton, porque você vai ter ali menores taxas. Ah, Paulo, mas eu não vendo ainda R$ 2.000 no meu negócio, eu vendo menos do que isso. Então você pode estar adquirindo sua maquininha no plano Megaton. Lembrando que o objetivo de todo o negócio é crescer e prosperar. Então em algum momento você vai estar vendendo R$ 2.000. Então já indico para você logo de cara o plano Promoton, porque todo o negócio tem o objetivo de crescer e prosperar. Então você, com taxas menores ali, você consegue até mesmo estar oferecendo uma taxa melhor para o teu cliente, você consegue até mesmo estar fechando um maior volume de venda ali para o teu negócio. Então o vídeo foi esse, eu espero que eu tenha até ajudado nesse vídeo. Se surgir qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, até mesmo que eu vou estar te ajudando. E lembrando que os links das maquininhas com super desconto estarão aqui embaixo, na descrição desse vídeo, já para te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho